No outubro rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, o CIMERS realiza ações de responsabilidade social e se une à Sociedade Brasileira de Mastologia do Rio Grande do Sul em uma campanha para arrecadação de alimentos não perecíveis e também de cabelos para confecção de perucas. Os itens serão doados a instituições sem fins lucrativos, que trabalham no apoio a pacientes em tratamento contra a doença. As doações podem ser entregues ao longo do mês de outubro, na sede da entidade médica, que fica na rua Coronel Corte Real, 975, bairro Petrópolis. A saúde mental dos médicos foi tema de uma live promovida pelo Núcleo de Psiquiatria do CIMERS. Durante a transmissão ao vivo, que contou com a participação de diferentes veículos de comunicação do Estado, foram apresentados os resultados de uma pesquisa desenvolvida entre médicos e estudantes de medicina, a fim de avaliar possíveis impactos psíquicos da pandemia da Covid-19 entre este público. Durante a live, os quatro integrantes do núcleo fizeram explanações acerca do tema e falaram sobre a importância da atenção à saúde mental para a prevenção de transtornos psiquiátricos e também do suicídio. Os dados da pesquisa estimularam o lançamento da campanha para a valorização do médico e da vida, estabelecida pelo CIMERS. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul manifesta repúdio à realização de exames de acuidade visual por profissionais não médicos, como vem sendo observado, em municípios da fronteira oeste do Estado. Preocupada com a segurança dos pacientes, a entidade médica mantém um núcleo de atuação permanente para o combate ao exercício ilegal da medicina. A defesa dos médicos e da saúde da população é um compromisso do CIMERS. Este foi o Minuto CIMERS desta semana. Continue acompanhando informações sobre o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul por meio do nosso site e também das redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho